Obrigado. 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 baixa e morreram mais pessoas por a mala qualidade dos serviços de saúde que por a falta de acesso. Además, persisten as inequidades no acesso, os sistemas de atenção de saúde estão fragmentados e os países da América Latina e do Caribe estão investindo em saúde de maneira menos eficaz do que outras regiones, ao tempo que enfrentam desafios de sostenibilidade fiscal e financiera. Más além da crise da saúde, em termos econômicos, América Latina e do Caribe também foram uma das regiones mais afectadas por a pandemia. Segundo o Fondo Monetário Internacional, a contratação econômica estimada alcançou 7,4% durante 2020. A região somente voltará a seus niveis de produção antes da pandemia em 2023 e, no caso do PIB per capita, em 2025. A região entrou na crise com problemas preexistentes que explican, em parte, por que a região foi devastada de maneira desproporcionada por COVID-19. Estes problemas preexistentes incluyen tendências de baixo crescimento, brechas de productividade em comparación com economias mais avançadas, disparidades de gênero e desigualdade persistente. Em este contexto, o sector privado tem um papel crucial para a recuperação. Por tanto, é clave colocar nosso foco no crescimento inclusivo e sustentável para reactivar o sector productivo e promover o progresso social. Por exemplo, o Grupo BID estima que se poderiam criar 15 milhões de empregos netos na região para 2030 se realizam inversões decisivas para uma economia de zero emissões. As grandes inversões de infraestrutura constituem um dos eixos motores da recuperação no contexto atual. No obstante, a oferta e madurez de grandes projetos a financiar segue sendo lenta. Na medida em que os governos busquem revitalizar suas economias invirtendo na infraestrutura básica, mas se enfrentam a restrições fiscais, as APPs se recuperarão. De fato, já estamos vendo uma sólida carteira de projetos em alguns países da região. Há oportunidades específicas para apoiar as APPs e o sector privado em desenvolvimento de ativos clave em sectores tão relevantes como transporte, energia, água, água e saneamento ou infraestrutura social. Neste contexto, representa uma oportunidade para abordar os desafios de longo prazo para o financiamento de infraestrutura na região e apoiar ainda mais a revitalização através do sector privado mediante a APP. Neste contexto, BidInvest tem uma amplia experiência em brindar diferentes soluções de financiamento para projetos de APPs na região e continuará contribuindo ao financiamento de projetos sob essa modalidade, ajudando a abordar os desafios identificados. Como conclusão, antecipo uma grande apresentação e discussão por parte dos panelistas sobre este tema tão relevante para o desenvolvimento da América Latina e do Caribe. Muito obrigado a todos e passo a palavra a Ana. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você, Elisabeth. Agora vamos também, diretamente, já passar a palavra a Paula Castillo, que nos acompanha hoje para a apresentação, para a apresentação do documento de discussão, financiamento de associações público-privadas na América Latina. A Paula Castillo Martínez é oficial de planificação estratégica e conhecimento em BidInvest e, junto a Cristina Simón, a sido coordenadora deste paper em preparação ao grande evento de diciembre. Paula lidera o trabalho analítico associado aos desafios e oportunidades para a participação do sector privado em transporte e infraestrutura social na América Latina e do Caribe e apoia a BidInvest e a divisão de planificação estratégica e conhecimento. Paula, por favor. Muito obrigado, Ana B. Siguiente, por favor. Para o primeiro semestre de 2020, as investimentos em equity e deuda do sector privado em infraestrutura na América Latina e do Caribe se redujeron em um 40% do ano anterior. Como bem mencionou Elisabeth, este complexo contexto para a financiação de projetos de infraestrutura com participação privada na região obriga a revisitar os condicionantes do financiamento dos projetos estruturados mediante APP e as soluções associadas. O resumo do documento de discussão que vou apresentar a continuação é o resultado de um trabalho conjunto de especialistas trabalhando em diferentes países da América Latina e do Caribe. Sem seus aportes, este documento não teria sido possível. E aproveito esta oportunidade para reconhecer e agradecer públicamente suas contribuições, assim como as do equipe do BID, organizador do PPP Américas e coordenador dos documentos associados. Agora sim, entremos na matéria. Ana B. Siguiente, por favor. No documento realizamos um análise de cinco temas claves do financiamento de APPs. O primeiro, o risco cambiário e a financiamento em moneda local. O segundo, o rol da Banca Nacional de Desarrollo. O terceiro, a participação de investidores institucionais no financiamento de infraestrutura. O quarto, o mercado secundário de deuda e capital. E o quinto e último, suscitado por o contexto atual, os impactos da pandemia no financiamento da infraestrutura. Siguiente, respecto ao risco cambiário e financiamento em moneda local, podemos dizer que estas finalmente son dois caras de a mesma moneda. Observamos que na região um importante número de projetos têm ingresos em moneda local, por não dizer a maioria, e portanto se estruturan de esta maneira para o financiamento. A sua vez, o incipiente desenvolvimento e experiência de muitos mercados de deuda e capitales local, assim como os limites de exposição da banca local derivados da regulação bancária internacional, supõem limitantes a a disponibilidade de financiamento de projetos de APP em moneda local. Estas restrições são mais evidentes em contextos onde temos projetos com montos de inversão elevados ou programas de projetos a executar-se em um tempo relativamente corto, por as pressões justamente que exercem no mercado local. Frente a estas restrições, é comum buscar financiamento de fontes internacionales, o qual está usualmente denominado principalmente em dólares, como o mostra o gráfico da apresentação. O financiamento em moneda extranjera, portanto, enfrenta o risco de perdida de valor por flutuações no tipo de mudança e se devem buscar soluções para mitigar o encarecimento do financiamento. O que se pode fazer ao respeito? Siguiente, por favor. Hemos identificado dois tipos de soluções que vêm sendo implementadas na região. A primeira é a nível contractual. Por um lado, se podem incorporar mecanismos de compensação variable ou fixa ante as flutuações de divisas. Este mecanismo foi implementado, por exemplo, nas concessões de autovías de São Paulo. Por outra parte, se pode estabelecer uma proporção de pagos ao concessionário em dólares, como é o caso dos pagos diferidos da APP de as Ruta 2 e 7 em Paraguai, ou a opção de pagos em dólares das PPPs educativas em Uruguai. A través de estes mecanismos, a entidade consciente pode assumir parcial ou totalmente o risco do tipo de mudança. No obstante, este tipo de solução pode implicar relevantes contingencias fiscais que devem ser evaluadas detenidamente. Por outra parte, as entidades financieras internacionais podem utilizar mecanismos ou instrumentos como derivados para cubrir as exposições em moneda local contraídas com seus clientes. Vale notar que os derivados também podem ser utilizados por as empresas concessionárias que contraem financiamento em moneda extranjera. De maneira muito geral, o mercado e o desenvolvimento do mercado de derivados requerem mínimamente um marco operativo e normativo que respalde estas transacciones certo nível de sofisticação e certo nível de sofisticação dos atores. Por esta razão, o uso de derivados suele ser maior em países com mercados financeiros mais profundo e um mercado de projetos de infraestrutura com participação privada consolidada. Adicionalmente, as entidades internacionais podem oferecer financiamento em moneda local através de diferentes instrumentos, como é a emissão de bonos no mercado local ou acudir a linhas de fondeo provistas por entidades de financiamento locales. A viabilidade de esta solução está condicionada a um número de fatores que abordamos com maior detenimento no documento de discussão. Siguiente, por favor. O seguinte tema que abordamos é o rol dos bancos e agências de desenvolvimento a nível nacional e subnacional. A relevância dessas entidades radica em vários aspectos. Primeiro, têm um relevante rol no financiamento de projetos em presença de limitações de capacidade ou apetite da banca local. Também apoiam projetos com importantes externalidades positivas, mas não necessariamente um alto retorno. Por sua natureza institucional, têm uma menor aversão à volatilidade do panorama econômico e, por tanto, seu rol anticíclico é muito relevante, especialmente em contextos de crise como o atual. Asimismo, sua estrutura de fondeo permite proveer créditos com tasas competitivas e sua natureza institucional facilita a atração de outras fontes de financiamento. O desafio, então, para essas entidades, é gerar efetivamente um crowding in ou uma mobilização do sector privado ao financiamento de projetos e atender efetivamente as faixas de mercado que existem para o financiamento dos projetos. Para isso, planteamos que o valor agregado dos bancos e agências de desenvolvimento se maximizará em medida que essas enfoquem efetivamente seus esforços e produtos exclusivamente em projetos ou segmentos do mercado onde o sector privado tem limitações evidentes. em medida que essas instituições priorizam a atender as faixas de mercado e desenvolver instrumentos de mitigação de riscos de maneira eficiência, se convierten em um complemento e um catalizador do sector privado mais que em seu sustituto. No documento de discussão abordamos a evolução do rol do BNDES, os instrumentos financeiros que oferecem diferentes bancos locais na região e analisamos um pouco a evolução das mesmas. O terceiro desafio que abordamos é a participação de investidores institucionais no financiamento da APP. Aqui vale a pena notar que os bancos comerciales têm sido tradicionalmente os principais financiadores da APP em economias em desenvolvimento e mercados emergentes. No obstante, por as razões que já temos abordado, essas entidades na região enfrentam limitações no monto e plazo dos financiamentos que podem otorgar. Por outra parte, pese a que os fundos de pensiones, asseguradoras e outro tipo de investidores institucionais têm quantos sumas de dinheiro para investir a nível global e sua participação em projetos de infraestrutura é crescente, ainda é limitada, particularmente em economias em desenvolvimento e mercados emergentes. Para dar uma cifra, se estima que em 2019, os 100 investidores institucionais mais grandes a nível global tinham 20 bilhões de dólares em ativos. de infraestrutura em investimentos e investimentos em infraestrutura em infraestrutura que representam só o 1.3% de sua carteira. No obstante, os plazos dos projetos de infraestrutura são consistentes com os ativos de longo prazo que gestionam os investidores institucionais, e dependendo do sector e do projeto, as APPs podem oferecer a dichos atores retornos previsíveis e atractivos, por isso vale a pena potenciar a sua participação em os mesmos. Para isso, se deve fazer frente a diversos desafios que limitam a sua participação. Entre eles se encontra o baixo desenvolvimento dos mercados de capital local e instrumentos associados, a mitigação ou transferência de riscos inapropiada, e lembre-se aqui que os investidores institucionais são particularmente adversos ao risco de construção, e, por isso, a sua participação é mais comum em projetos de Brownfield. Também se requere uma regulação e uns alineamentos para a participação de esses atores. Todavia vemos na região países que, digamos, não têm uma claridade sobre os alineamentos para a participação dos mesmos, ou planteam limites que podem desincentivar a participação. Os riscos tecnológicos, sociais e ambientais característicos dos projetos de infraestrutura e sua inadecuada gestão ou as debilidades institucionais locais também supõem um desincentivo para esses atores, assim como a ausência de dados objetivos e de qualidade sobre o desempenho dos atores que dificultam a tomada de decisão de inversão. Finalmente, as debilidades institucionais e normativas do sector de infraestrutura e riscos regulatorios atuam em geral em detrimento à inversão privada em infraestrutura. A ampli desafios, desafortunadamente, também amplias soluções e em muitas dimensões. De maneira muito geral, podemos plantear que se requere melhorar o ambiente facilitador para o desenvolvimento de projetos de APP e isto implica melhoras no marco institucional, regulatorio e normativo, passa por a estandarização de contratos e de documentação, passa por a precisão ou maior claridade sobre a participação de esses atores no financiamento dos projetos de APP e, inclusive, potencialmente, por incentivos fiscais através de diferentes instrumentos. Animamos e enfatizamos na importância de diseñar estruturas que apunten a mitigar ou reduzir os riscos mais relevantes para os investidores institucionais e enfatizamos na robustez do diseño dos projetos baseados em estudos robustos que fundamentam o modelo de negocio associado. Em países com mercados financeiros desenvolvidos, se pode incentivar ou potenciar instrumentos de deuda e capital e, sobre o último, os títulos fiduciários e os bonos temáticos têm venido tendo uma atracção incremental no mercado e são especialmente atractivos para esses investidores. Também pode ajudar a movilizar os investidores institucionais garantias totales ou parciales para as emissões de bonos de projeto. Siguiente, por favor. Se ainda tem ouvintes, vamos ao penúltimo tema, que é o mercado secundário de capital e deuda. é comum que, uma vez os projetos entram em fase de operação, os riscos para os prestamistas e para os próprios patrocinadores são menores, e, por isso, se considera usualmente refinanciar a deuda existente a uma taxa menor ou a um tempo maior, o que reduzir os custos financeiros. Por outra parte, não é estranho que os patrocinadores dos projetos, especialmente aqueles com vocação construtora, vendam sua participação de equity nos projetos a investidores institucionais ou a fundos, já que estes atores justamente têm maiores incentivos para participar nesta fase dos projetos. As transacciones no mercado secundário de equity têm a virtude de dinamizar o mercado de financiamento ao realocar ou reasignar os recursos limitados dos patrocinadores com vocação construtora, entre outros, em novos projetos. No obstante, estas virtudes o mercado secundário não está exento de riscos. Veamos quais são. Siguiente, Ana, por favor. Cambios constantes na governança dos projetos por vendas nas participações accionárias podem afetar a gestão adequada do risco de operação. No obstante, tenendo em conta as virtudes do mercado secundário de equity, recomendamos en todo caso evaluar, flexibilizar as restrições respecto à la venda das participações accionárias dos projetos, procurando resguardar o desempeño de estes, mediante provisiones como o tipo de accionista, o número ou frecuencia dos cambios, e implementando medidas objetivas de control e rendição de contas. Pese ao anterior, vale notar que países como Chile que não contam com essas restrições, necessariamente não observam um detrimento no desempenho das concessões, mas isso é, em parte, atribuível ao perfil de investidores dos projetos, sobre o qual ahondamos no documento de discussão. Finalmente, Ana, a vez seguinte, por favor. Creo que nos, é, seguinte, por favor. Perfecto. Finalmente, nos vimos na necessidade de esbozar alguns dos principais efectos da pandemia no panorama do financiamento de alianzas público-privadas. Como mencionei no princípio da apresentação, as inversões com participação privada em infraestruturas experimentaram um decrecimento evidente como resultado da pandemia. E, de maneira general, os operadores de dichos projetos enfrentaram vários desafios. Siguiente, por favor. dentro dos desafios se encontraram o retraso ou suspensão das obras por as restrições para a circulação menor disponibilidade de materiales e manor de obra, o qual supuso um sobrecosto para estes, e também umas pressões de liquidez importantes por menor demanda, particularmente em transporte. Vale a pena notar que na maioria dos casos da pandemia se declarou como um evento de caso fortuito ou força maior habilitando mecanismos compensatorios por parte de as administraciónes concedentes. No obstante, a resolução e a temporalidade asociada a a ejecução dessas medidas de proteção a posto em estresse financiero aos operadores. Algumas das soluções que se vienen implementando na região para amainar estes efectos na situação financeira dos operadores incluem a revisão dos plazos máximos de concessão e vale a pena notar que alguns países em resposta ao COVID-19 replantearam o limite máximo de modificação dos plazos das concessões assim mesmo aumentaram ou activaram os pagos por ingresos diferenciales ou as garantias de mínimo ingresso isto digamos con o reto asociado a que en alguns casos os pagos por ingresos diferenciales são pagadores valga a redundância em certos anos do contrato e ou os governos experimentaram demoras em realizar os mesmos justamente por a crise como consequência e digamos adaptando um pouco o que se ha visto para licitaciones futuras alguns países han incorporado melhoras a este tipo de mecanismo incluindo uma maior frecuencia em pagos de estes ingresos diferenciales e como mencioné anteriormente o alivio monetário por menores ingresos percibidos a estado contemplado por parte de as autoridades conscientes pero ha habido debates legais importantes respecto a figura legal que aplica para para a pandemia e por lo tanto a natureza da compensação por o qual se anima digamos a tener uma maior claridade contractual em nas futuras licitaciones seguindo por favor depois de haver realizado este barrido sobre um abanico de temas variados pero interrelacionados concluímos que as soluções para aumentar e melhorar as condições de financiamento de as alianzas público-privadas são multidimensionales e involucram tanto ao sector público como privado a pandemia e o contexto atual supone uma oportunidade como bem disse Elisabeth para robustecer as condições contractuales que habiliten o financiamento de projetos e ao tempo que se fazem melhoras no entorno institucional e normativo A sua vez as instituições financeiras incluindo desenvolvimento públicos e privados têm um papel importante no apoio da inversão de APP para respaldar a recuperação econômica e crescimento de deixo aqui minha apresentação e convido a ler o documento que estará próximamente disponível e le passo a palavra a Ana B para continuar com o webinar muitas gracias graças a ti Paula recordamos que este documento como como dijo Paula é o resultado dos debates de um grupo de pessoas profissionais especialistas de toda a região e que estuvo que estuviaron en discussão desde hace um ano em preparação ao Pt-Américas 2021 e pronto o documento estará disponível em português espanhol e inglês para download no blog de Pt-Américas em pt-américas .com e e bueno pasamos então ao debate e para começar invitamos a nossa moderadora de hoje Cristina Simón que é a jefa do equipos de infraestrutura social de BidInvest ao que se incorporou em 2018 e é responsável do desenvolvimento de estratégias e planos de negocio assim como de gestión de clientes e la estruturación de transacciones en os sectores de saúde e educación en América Latina e Caribe Gracias Cristina Gracias Ana B e gracias Paula por esta presentación tan buena o documento que hemos preparado a posto de manifiesto os principales desafíos en general e en particular en América Latina e Caribe para la financiación de APPs pero sabemos que algunos de estos han sido tratados exitosamente en algunos proyectos a lo largo de esta discusión que vamos a mantener trataremos de comentar algunos de estos ejemplos y aspectos determinantes de su éxito quiero también decir que tenemos abierto el panel de preguntas y respuestas porque por lo que si alguien de los que estéis asistiendo a este evento queréis hacer alguna pregunta en vivo pues encantados trataremos de responder a lo largo del panel para esa discusión contamos con panelistas de excepción Rosane Menéndez socia de Madrona Law Pablo Sebastián senior manager de financiación de infraestructuras y APPs de Deloitte y Felipe Ezquerra head para el cono sur y responsable de transporte de la división de infraestructura y energía de Bidinvest sin más si queréis vamos a comenzar con la discusión y me gustaría arrancar con una primera pregunta para Rosane pensando un poco en el primer desafío sabemos que en 2016 el gobierno del estado de Sao Paulo introdujo el mecanismo de protección cambiaria contractual en una nueva ronda de concesiones viales nos puedes explicar un poquito más en detalle como es en qué consistía este mecanismo y por qué crees en por qué en tu opinión funcionó Hola Cristina hola a todos queria agradecer o convite de estar nesse painel e dividir aqui com todo mundo que foi uma alegria eu aprendi bastante em trocar as experiências e como foi comentado pela Ana Beatriz foi mais de um ano de discussão então eu estou muito satisfeita que a gente está saindo com um produto que eu tenho certeza que vai ser muito útil para os governos e também para todos os investidores privados com relação a sua pergunta Cristina com relação ao risco cambial como foi comentado bastante pela Paula aqui no estado de São Paulo ele foi pioneiro em sair com o mecanismo contratual até a Paula comentou que a gente tinha mecanismos contratuais ou de mercado ou até mesmo legais no caso do Brasil a gente usou esse mecanismo contratual onde foi feito uma banda de garantia com relação ao risco cambial em função ou no caso de alteração do câmbio foram determinados percentuais tanto para cima como para baixo e com relação e essa equalização esse risco foi equalizado no pagamento da outorga variável no caso da rodovia tinha uma outorga fixa e tinha uma outorga variável a ser paga ao longo dos anos da concessão então o concessionário que bidou e que ganhou a concessão ele tinha a opção de se financiado em moeda estrangeira e desde que tinha um prazo para esse financiamento que eram os primeiros anos da concessão e desde que esse dinheiro ou esse financiamento esse recurso fosse utilizado para pagamento da outorga ou investimento de bens reversíveis ele teria esse mecanismo de garantia ou na verdade de colchão com relação ao risco cambial entrando um pouquinho mais em detalhe o valor da outorga salvo engano poderia chegar até 6% da receita bruta mensal eu acho que era isso e aí esse mecanismo foi definido que ou era 3 não até 3% salvo engano e aí nesse mecanismo foi definido que naquele valor acima dos 3% se tivesse uma variação cambial com base ali no real e o IPCA esse valor para cima se tivesse uma desvalorização do real a concessionária na hora de pagar sua outorga mensal ela pagaria menos e se fosse ao contrário se tivesse uma valorização ela teria um acréscimo no pagamento da outorga na prática a concessionária que ganhou foi um fundo de private equity ele não se financiou não se utilizou desse mecanismo ele acabou se financiando em moeda corrente aqui em moeda local mas foi muito interessante eu lembro que a época se discutiu bastante no mercado e atraiu investidores estrangeiros para minimamente olhar o projeto em função dessa garantia que foi colocada no contrato na mesma época um pouco depois foi discutido isso também no setor de aeroportos no Brasil a gente já teve algumas rodadas de concessão no setor aeroportuário e em uma delas saiu uma consulta pública da ANAC que é a nossa agência reguladora permitindo ou discutindo essa possibilidade de criar também um mecanismo contratual para suportar até um determinado limite o risco de câmbio mas na verdade acabou a norma não saiu e os projetos saíram sem esse colchão sem essa garantia mas de qualquer forma é algo que está em debate aqui no país bem interessante por outra parte Pablo um pouco desde o seu trabalho no OIT ademais este que mencionou Rosane que outros mecanismos exitosos para o tratamento do risco de tipo de cambio habéis analizado e um pouco me gostaria de saber na tua opinião qual é o que é mais eficaz o que considerais ou veis mais eficientes neste caso bons dias bons dias a todos graças um prazer formar parte deste panel e enhorabuena também por o documento de discussão que nos apresentou Paula desde o equipo de financiación de infraestruturas e APPs do OIT trabalhamos asesorando tanto ao sector público em processos de estruturación como também asesorando ao sector privado em processos de levantamento de deuda por lo que isto al final nos dá uma visão desde as duas perspectivas deste problema que estamos comentando do tipo de capital a hora de estruturar os projetos um projeto PPP desde o lado público o primeiro que haveria que recalcar é que o hecho de que o riesgo de financiación se vai a transferir ao concesionário não exime ao estruturador de realizar um análisis detallado de quais são as alternativas de financiación do projeto e o custo que podemos encontrar no mercado un projeto que não seja bancável dificilmente vai ser um caso de êxito e um dos aspectos que pode comprometer essa bancabilidade é precisamente este o risco de tipo de cambio o risco de tipo de cambio podemos encontrar por dois motivos en primeiro dos projetos que tínen a necessidade de importar uma parte da inversão por não estar disponível ou não a um preço competitivo no mercado nacional ou este pode ser o caso por exemplo de concesiones hospitalarias que tínen que importar equipos de electromedicina ou concesiones que tínen que importar o material rodante ou sistemas tecnológicos e em determinadas concesiones este é um volumen relevante da inversão a cometer outro dos motivos pode ser por a poca profundidade que encontremos no mercado financiero nacional bem porque tenha pouco desarrollo no esquema project finance ou bem porque haia uma oleada um programa amplio de infraestruturas que não permite ao mesmo tempo ser financiado por o mercado local e empuja ao sector privado a buscar financiación en agentes internacionales se a cualquiera destes dois motivos le sumamos que não há disponíveis no mercado financiero ferramentas suficientes para que o privado possa obtener essa cobertura de risco de tipo de cambio as coberturas mais habituales podem ser por derivados financieros e aqui pois são poucos os países que tínen um mercado financiero só Brasil Chile Perú e Colombia têm um mercado de swaps e depois há um problema de plazos difícil encontrar plazos mais além de cinco anos com o qual a cobertura também suele ser insuficiente Outra possibilidade que também adelantava Paula na apresentação do informe é que os financiadores internacionais se cubran emitindo no mercado local no mercado capital local em moneda nacional de esa forma cuadran a financiación e o fondeo absorvendo esse risco de tipo de cambio se não temos nenhuma de estas duas possibilidades para cobertura a solução na estruturación passa porque seja a administración concedente a que tenha absorber esse risco de tipo de cambio as soluções são basicamente duas uma é que haja uma componente do mecanismo de pagos que venga directamente dólares outra que similar a que comentava hace um minuto Rosal é que parte o mecanismo de pagos venga entero na moneda nacional mas que haja uma componente variable em função da evolução do tipo de cambio que ajude a mitigar esse risco a cambiar por citar um exemplo concreto de estas duas alternativas em que temos trabalhado como estruturadores as autopistas 4G de Colombia um programa muito ambicioso que se lançou em paralelo a que a alternativa que se decidiu foi que as vigencias futuras e seus pagos por disponibilidade tiveram uma componente diretamente em dólares e outro exemplo da outra solução de um mecanismo de moneda nacional com uma componente variable em função da evolução do tipo de cambio que encontramos no tramo do corredor ferroviário do trem intercidade que estamos agora mesmo estruturando de la mano do BIP também que na informação que já foi somente a consulta pública incluímos um mecanismo similar ao que comentava Rosana em que temos um mecanismo de pagos de moneda nacional que está ligado à evolução do tipo de cambio entre o real e o dólar e, ademais, ajustado por a inflación respecta a pergunta de qual é mais eficiência dessas duas vías cada uma de as vías tem seus pros e seus contras na primeira temos uma separação de flúhos há uns flúhos diretamente que vienen em dólares sobre esses flúhos pode haver uma financiación uns tramos de financiación as ratios mais baixos podem não estar relacionados com a componente operativa por tanto o risco de fluctuación é muito menor também é mais transparente o mecanismo e isso ajuda também a concurrencia de agentes internacionais no processo licitadorio e na financiación por outra parte que haja um mecanismo em moneda nacional também permite modular muito bem como é essa compartilha e como se ajusta seja qual seja a solução que se proponga durante a estruturación do projeto devemos ter visão amplia perspectiva e não só nos centrar nos resolver o problema a corto plazo que o projeto seja bancável sino também tratar de contribuir a solucionar a problemática de fondo se é uma falta de desarrollo do mercado nacional se podem generar incentivos a hora de estruturar el proyecto como pode ser que esse porcentaje cubierto seja uma de as variables de oferta que empujen também ao privado contribuir a esse desenvolvimento do mercado financiero nacional Obrigado Pablo ligando isso a solucionar essa problemática de fondo é o rol dos bancos multilaterais o nosso rol na financiación de projetos e un pouco já enlazando ao seguinte desafio Felipe como crees que devemos contribuir os bancos de desarrollo a melhorar a bancabilidade dos projetos de infraestrutura que instrumentos são mais útiles em sua opinião Olá Cristina e olá todos bons dias e graças por oportunidade de estar nesta conversación sobre um tema tão relevante para a região a ver Cristina en relación con isto eu centraria e concretaria en três líneas que me parecen claras de posicionamento por parte das instituições multilaterais A primeira de como apoiar projetos financiáveis é através do asesoramento por suposto o asesoramento se faz também através do sector privado aqui temos oite como exemplo claro pero também as multilaterais creemos que ten um rol relevante nesse sentido como exemplo de isso o BID criou há vários anos uma unidade central de PPPs e também no BID Invest nos no brazo de apoio ao sector privado temos um área de asesoramento em PPPs e através dessas unidades o BID presta asesoramento a governos e instituciones públicas da região interessadas em desenvolver projetos fundamentalmente em duas linhas uma que é tudo que tem que ver com o fortalecimento da creação em alguns casos e em outros casos o fortalecimento dos marcos legais e regulatorios que permitem e que facilitan a creação e a estruturación de projetos de longo prazo bajo esquemas de concesión ou de PPP e o segundo que é o asesoramento em projetos específicos em estruturación de projetos específicos que determinados gobiernos podem estar planteando desenvolver a segunda linha que me parece clara e tem que ver com tudo que habéis estado falando até agora é como contribuimos desde nuestro lado ao nosso próprio fortalecimento para tener más capacidade de ofrecer soluções de financiación en moneda local e aí por exemplo nos desde o BID te diría que estamos trabajando en tres líneas diferentes una es la creación de nuestras propias tesorerías en moneda local para convertirnos en un actor local más más en el mercado y tener plena capacidad de acceso a moneda local para financiarnos nosotros y con eso poder ofrecer financiación a los proyectos en el sentido del grupo BID tiene hoy ya por ejemplo una tesorería propia y capacidad de financiación en moneda local en pesos mexicanos o en reales brasileños pesos colombianos también una segunda línea de actuación es yo lo llamaría soluciones específicas aquí pondría como ejemplo el préstamo que nosotros como grupo BID tomamos hace aproximadamente tres años con la FDN en Colombia con la FDN financiera del desarrollo nacional el banco de desarrollo de Colombia con el cual nosotros nos financiamos con la FDN a largo plazo de forma que con eso conseguíamos tener nosotros capacidad de ofrecer financiación en pesos colombianos para proyectos de infraestructura en Colombia y la tercera línea que me parece también clara es todo lo que tiene que ver en definitiva con transferencia de experiencia y de conocimiento como entidad en nuestro caso multilateral de la región que trabaja en los 26 países de América Latina y el Caribe nos permite tener acceso a experiencias y a participar en proyectos muy diferentes con modelos contractuales muy diferentes en jurisdicciones muy diferentes y al final eso nos puede permitir trasladar esas experiencias entre países y entre proyectos haciendo llegar soluciones que tal vez en un país determinado aún no se han planteado y que esa experiencia y casos concretos que podemos traer de diferentes países pueden permitir contribuir a crear nuevas soluciones de bancabilidad para los proyectos Muchas gracias Felipe la verdad que es cierto que tenemos un rol claramente o varios roles que prestar aquí pero también me gustaría conocer un poquito más sobre bancos de desarrollo más locales y en este caso Rosane no sé si nos puedes contarte un poquito cuál es el rol actual de los bancos de desarrollo federales y estatales en la financiación de proyectos en Brasil y cómo se complementan entre ellos cuál es el rol que está tomando cada uno É uma boa pregunta Cristina a gente teve aí uma mudança recente de mindset do nosso BNDES que é o Banco Nacional de Desenvolvimento aqui do Brasil sendo que historicamente nos últimos desde as concessões ali da década de 90 o BNDES tem sido grande financiador desses projetos de concessão e mais recentemente de PPPs o que a gente viu é que esse modelo não é sustentável enfim a gente teve ao final do governo Dilma muitos problemas até do ponto de vista de capacidade de entrega daquelas concessões que foram financiadas pelo Banco Público e até do próprio banco de manter esses financiamentos em função do não alcance dos índices de performance e algumas concessões que inclusive entraram em processo de caducidade que a gente fala que é de devolução da concessão então o que a gente nota é uma mudança do banco o banco enfim a partir do governo Temer agora mais recentemente no governo Bolsonaro fica claro que o banco ele passa de financiador para estruturador de projetos eles falam na fábrica de projetos do governo né do da União e o banco BNDES tem desempenhado esse papel com bastante competência e de fato ele tem conseguido colocar muitos projetos pipeline de projetos inclusive projetos que foram listados na época né já nesse período de pandemia bastante impressionante o banco também ele continua sem dúvida alguma financiando projetos mas a ideia agora é que ele entre mais naqueles projetos aonde de fato seja necessário um funding né seja em função do modal porque eventualmente tem muitos riscos ou você tem até grandes aí externalidades sociais mas você não tem um retorno financeiro da mesma monta né ou seja porque são projetos com risco grande lá no seu início de construção os projetos greenfield mas a ideia do BNDES é que ele entre com os financiamentos aí né foi comentado já recentemente não com a parte total do financiamento mas que ele entre no modelo mais sindicalizado como os bancos privados ou através de papéis de mercado de capitais as debêntures de estrutura elas tem um papel bastante importante hoje no Brasil tem alguns alguns benefícios fiscais então enfim o BNDES ele muda de papel né de grande financiador para apoio né no financiamento e para um grande estruturador de projetos especialmente para os projetos federais e os projetos estaduais em paralelo a gente tem a Caixa Econômica Federal que é um outro banco público aqui no Brasil que também entrou bastante nessa nessa seara de estruturador mas aí mais para os subnacionais municípios como você sabe a gente tem mais de 5.700 municípios no Brasil o Brasil é muito grande né enfim a forma como ele é estruturado né os municípios tem autonomia então entra a Caixa Econômica para apoiar esses municípios no desenvolvimento dos seus projetos locais fora isso a gente tem outros bancos de desenvolvimento estaduais né então a gente tem o BDMG no estado de Minas Gerais que também tem apoiado o desenvolvimento dos projetos municipais ali do estado feito um trabalho bastante interessante de apoio de estudo de desenvolvimento mesmo e de financiamento e outros estados também tem essas suas agências né no caso de São Paulo você tem a SP desenvolve que também enfim acessora né não só o estado em si mas como os municípios mas é engraçado como a gente vê claramente a mudança né do papel principalmente do banco do BNDES no sentido até de mobilizar e incentivar e deixar o mercado privado e aí seja o mercado privado nacional ou internacional desde que tenha aí mecanismos aí como a gente colocou né de garantia ou um projeto bem estruturado para o mercado internacional privado também entrar nos projetos como financiador Obrigada Rosane me parece interessante esse cambio de rol de BNDES e acompanhar esses projetos onde se necessite deixando de lado esse rol de financiador principal eu acho que é muito positivo para os novos projetos que vêm no Brasil neste caso antes de passar ao seguinte desafio com Pablo recordar a todos que está aberto o panel de perguntas e respostas o que quer lançar uma pergunta por escrito tendremos um espaço um pouco mais adelante para contestar essas perguntas volvendo a nossos desafios Pablo um pouco passando ao seguinte que que novas estruturas de financiación se están desarrollando en atenção a as restricciones a os préstamos a largo plazo por as entidades financieras que han imposto que ha imposto o acordo de Basilea permiteme introducir un pouco por pintar cuáles son esas restricciones financieras Basilea Basilea 3 al final é un conjunto de medidas que nace con o objetivo de robustez do sistema bancario depois de que a crisis financiera de 2008 hubiera puesto en evidencia e unha falta de solidez estas medidas tienen distintas líneas de acción por unha parte se busca aumentar reservas en cantidad e calidad se busca mejorar la valoración de riesgos e su cobertura reducir el apalancamiento e aumentar la liquidez de las entidades bancarias estas últimas las medidas encaminadas a aumentar la liquidez son as que en mi opinión tienen un maior impacto en la financiación de proyectos de infraestructuras con estas medidas se introducen dos ratios uno para el corto plazo que é el ratio de cobertura de liquidez que tiene por objetivo asegurar que las entidades bancarias tengan un margen de liquidez suficiente para hacer frente a situaciones de estrés y otro pensado en el largo plazo que é el ratio de financiación estable neta que tiene por objetivo que el balance de las entidades bancarias no descanse excesivamente en el corto plazo detectan una vulnerabilidad en que las entidades financieras prestan a largo y solo se financian a corto hay un riesgo bajo esta normativa atendiendo primero al corto plazo para los préstamos que se hacen a corto plazo a las sociedades vehículos se exige una cobertura del 100% esto tiene un impacto lógicamente en la financiación de proyectos de infraestructura sube el coste de deuda tampoco de forma relevante sobre el coste total de la deuda pero la liquidez a largo plazo ahí si tiene un impacto relevante sobre las financiaciones de proyectos tradicionales porque los préstamos ahí de banca comercial hasta la madura del proyecto si no se imposibilitan al menos si pasan a encarecerse notablemente los project bonds por ejemplo tienen ahí un trato de favor porque no solo requieren una menor cobertura de liquidez para el largo plazo sino que además si tienen una alta calificación crediticia pues para el corto sirven incluso como cobertura entonces con estas afecciones y en este contexto cuáles son rápidamente dos lecturas que podemos hacer del impacto de Basilea 3 lo primero es que estas normas aplican solo a banca comercial por lo que otras alternativas como mercados de capitales fondos de deuda inversores institucionales pues pasan ahora a ser más competitivos con estos mayores requisitos a la banca comercial y luego por otra parte el que haya un mayor coste de la financiación bancaria tradicional a largo plazo no deja de ser un incentivo para que sea el sponsor a la hora de definir su estrategia el que asuma el riesgo de fluctuación de las condiciones de mercado en el largo plazo y vaya pensando en estructuras que impliquen refinanciaciones y pues se empiece mediante un préstamo puente o una estructura miniperm y terminado un ese plazo inicial pues busque refinanciar ya sea por otras estructuras miniperm o entrando en mercado de capitales esto al final implica un cambio de mindset de muchos sponsors industriales que tienen un perfil más conservador a la hora de definir su estrategia de financiación son reacios a licitar en base a escenarios que impliquen refinanciar el activo y quieren tener las condiciones visibilidad sobre las condiciones ya desde inicio en el momento de oferta seguir con esta práctica al final implica que tiene que haber pues si esta es la estrategia de la estrategia conservadora tiene que haber una rebaja sustancial en la rentabilidad que se le pide al proyecto si se quiere ser competitivo frente a otros licitantes que busquen estructuras de financiación más agresivas hay un cambio relevante que es que la refinanciación pasa a estar en cabeza del sponsor y ahí se nos abre un abanico de opciones pero también hay un riesgo transferido claro que tiene que quedar recogido en las rentabilidades del proyecto Gracias Pablo y un poco has abierto el tema de mercados y de capitales y esto me genera una nueva pregunta en este caso para Felipe y hablando un poco de inversores institucionales hemos mencionado antes o Paula mencionaba antes como ejemplo la financiación de las rutas 2 y 7 sé que tú estuviste bien implicado en esta financiación y me gustaría pedirte que nos expliques un poquito la estructura de financiación de este proyecto y las razones por las que esta financiación es tan importante para este mercado APP en Paraguay aparte de ser la primera APP pero bueno tiene otras implicaciones y me gustaría que nos dices un poquito más de detalle Sí Cristina gracias bueno primero gracias Pablo por tu conferencia sobre Basilia 3 creo que es espectacular para realmente entender muchas implicaciones luego en la dinámica del mercado y de las decisiones que vemos de apetito de los sponsors por diferentes tipos de proyectos por otro lado también aquí estamos varios que participamos en diferentes etapas de las rutas 2 y 7 así es que hay bastante conocimiento aquí bueno las rutas 2 y 7 como tú dices Cristina es la primera APP desarrollada en Paraguay es un proyecto dando un contexto muy rápido es un proyecto que consiste en la rehabilitación y duplicación sustancialmente de la principal carretera en términos de tráfico y en términos de la economía de Paraguay en Paraguay es es la carretera que une la capital Asunción con con la frontera brasileña y es un proyecto que implica inversiones de más de 450 millones de dólares lo cual es un tamaño muy grande y más para un país como Paraguay y más para la primera APP que se desarrollaba en el país y por tanto ponía en ese sentido a prueba el marco legal para este tipo de proyectos desarrollado en Paraguay entonces el proyecto fue muy importante en primer lugar para Paraguay porque efectivamente viabilizar la financiación para un proyecto tan grande era y es y ha sido muy relevante para el país y para todo lo que representa el desarrollo de nuevas estructuras de PPP en Paraguay de hecho de que al final el proyecto realmente se financiara tiene un impacto pensamos hacia el futuro para el desarrollo de nuevos proyectos de PPP en Paraguay por otro lado la estructura fue la propia financiación la estructura de financiación es interesante y es importante porque es una estructura digamos novedosa y que pensamos que puede tener replicabilidad no solo en Paraguay sino en otros mercados la financiación del proyecto se desarrolló a través de la emisión de un bono en los mercados de capitales en este caso el bono lo compraron inversores estadounidenses y el bono sustancialmente lo que hacía era titulizar comprar los derechos de cobro que el proyecto tiene a largo plazo contra el gobierno digamos contra el estado paraguayo garantizados dentro del contrato de PPP la dificultad principal está en que esos derechos de cobro contra el estado paraguayo realmente se materializan se convierten en firmes a medida que la construcción se va terminando por fases entonces la estructura incluyó la emisión de un bono en el momento inicial desembolsado por los inversores del mercado americano pero que contó con una garantía emitida por BidInvest en favor de esos inversores para cubrir los riesgos de construcción que los inversores no tenían apetito para tomar entonces nosotros tomamos de hecho vamos a decir los riesgos de construcción los riesgos vinculados al contrato de concesión pero facilitando una estructura en la cual inversores del mercado de capitales norteamericano tomaban una posición para invertir a largo plazo en Paraguay lo cual dentro de definitiva es contribuir un poco a la creación como estamos diciendo aquí de nuevas soluciones y de nuevas alternativas que permitan la bancabilidad de proyectos pero muy específicamente y luego podemos hablar un poco más en detalle responden a otro de nuestros objetivos estratégicos que es atraer mayor volumen de financiación a los mercados de capitales evidentemente el proyecto incluía hablando de los temas de moneda local incluía una estructura en la que esos pagos comprometidos por el gobierno de Paraguay están denominados en dólar con lo cual el proyecto en ese sentido creaba una alternativa realmente para una solución de este tipo es decir para una solución de atraer mercados de capitales internacionales en precios competitivos a la financiación de largo plazo en Paraguay y eso es definitivamente un elemento clave para la viabilización del proyecto probablemente para la deuda pero también para el apetito de los sponsors teniendo en cuenta que se trataba del primer contrato de PPP en Paraguay gracias la verdad es que es para estar orgulloso Felipe y como bien dices algunos de los que hemos trabajado también en el proyecto en otras fases pues también de alguna forma nos sentimos así vamos si queréis a pasar a otro de los desafíos y un poco inevitable tocar este desafío nos dimos cuenta digamos cuando estábamos trabajando en el documento a mitad de camino que no era un tema que podíamos escapar y es un poco los impactos del COVID en la financiación de proyectos de infraestructura de PTAPP en este caso y aquí me gustaría preguntarle a Rosane ¿cuál es dentro de estos impactos de los que Paula ha mencionado u otros que consideres ¿cuál es en tu opinión el impacto más relevante y por qué razón crees que es el más relevante de todos los que se han producido y un poco también pensando en el largo plazo ¿crees que alguno de estos impactos modificaciones alteraciones en la financiación que se han producido derivados del COVID va a permanecer en el largo plazo o simplemente es un tema coyuntural? Gracias. Es interesante, Cristina, se preguntar si yo estuve en un evento la semana pasada un otro evento de infraestructura y a gente discutió bastante sobre los efeitos COVID en los contratos de infraestructura. Creo que la primera cosa que es importante dividir aquí con todo el mundo es que el gobierno federal en la verdad el Ministerio de Infraestructura rápidamente após el evento del COVID salió un parecer de la asesoría jurídica interna del ministro reconhecendo reconhecendo que el COVID es un evento extraordinario y ocurrido en función de evento de caso fortuito y fuerza mayor y por tanto passivo de reequilibrio de los contratos a gente a gente a gente ainda no tem as demás agencias né mesmo de âmbito federal salvo engano mas principalmente estadual e municipal então que já definiram né ou que já declararam um evento COVID como um evento extraordinario e que nós entendemos né eu acho que não só pelo fato do Ministério de Infraestructura ter se manifestado mas também porque a gente está falando de uma pandemia que de fato é um evento extraordinário então a gente teve aí alguns modais sofreram bastante muito mais do que outros eu imagino né os demais países também então o setor aeroportuário principalmente o setor de transportes também mobilidade urbana enfim e cada um desses setores estão aí discutindo seus processos de reequilíbrio as agências já estão soltando as suas resoluções a NTT recentemente soltou a ANAC eu acho que também já soltou e está se esperando agora um movimento das agências estaduais é entre eu acho que o que é assim fico até pensando né o que que quais são as lições aprendidas eu acho que tem um primeiro ponto que nós temos aí bons contratos de infraestrutura e bons contratos de concessão então os nossos contratos ainda que não de forma explícita quando se fala de pandemia ou evento de saúde né a gente tem contratos que foram bem formulados e que de fato a gente pode agora num momento aí de desequilíbrio ir até esses agentes públicos e pleitear os desequilíbrios se de fato aconteceram tem modais por exemplo como outros que não sofreram né e que não tem como comprovar de fato esse talvez eles sofreram um período de caixa de baixa de caixa mas não de reequilíbrio contratual mas ainda assim né o que eu acho que fica de aprendizado ainda que a gente tenha bons contratos ainda que os nossos contratos a gente pegar né do início das concessões para agora eles estão muito melhor redigidos com cláusulas ali inclusive de extinção de contratos o que se viu é que faz sentido trazer esses eventos de saúde né vamos dizer positivar colocar expressamente no contrato os novos que estão sendo elaborados já estão tendo essa preocupação e a preocupação também com relação ao risco de demanda logo no início quando se começou falou bom mas os contratos novos como é que vamos tratar porque via de regras os riscos de demanda ficam para o setor privado eu acho que ainda não teve uma mudança de fato até porque os modais sofreram né esses riscos mas estão em busca dos seus reequilíbrios e os outros como a gente falou teve aí o setor de aeroportos rodovia é um setor que está muito aquecido no Brasil tem saído muitas concessões e a gente não vê uma mudança drástica nesse sentido o que aconteceu aqui no estado de São Paulo até salvo engano acho que foi a concessão da pipa é uma concessão de rodovia que foi licitada já no período da pandemia e no momento da assinatura do contrato já foi feito ali um aditivo já foi combinado a agência já reconheceu que enfim poderia né enfim que o evento de covid seria aí um evento aí extraordinário que essa uma concessionária teria um direito a reequilíbrio uma vez comprovado uma vez comprovado esse desequilíbrio contratual e após aí a operação o início da operação do sistema então foi foi reconhecido direito mas não foi ainda objeto de processo de reequilíbrio eu acho que de lições aprendidas eu acho que tem um lado positivo que é temos bons contratos temos uma uma regulação importante principalmente no âmbito aí de governo federal mas talvez o que a gente vê de de reclamação ou de insegurança jurídica é o tempo que as coisas acontecem então ainda tem um tempo para de fato se iniciar essa discussão e talvez para os contratos futuros a gente possa pensar em trazer já para o contrato quais seriam essas metodologias de reequilíbrio os prazos contratuais para isso acontecer sim sem dúvida incorporar términos detallados de como se vai proceder ao reequilíbrio vai ajudar em todo caso e é algo que houver ou não houver covid deve estar bem claro nos contratos Pablo tu has visto nos podes contar algum exemplo de financiación de um projeto que se tenha visto impactado por o covid-19 e como como se resolviu o impacto bueno a verdade é que ha habido impactos em casi todos os projetos de maior ou menor severidade pero onde encontramos que a crise sanitaria impactou mais forte ha sido nas concesiones que o risco de demanda está asignado ao concesionario aí as restrições de movilidade e a redução da actividade económica provocou desplomes na facturación muito relevantes no documento de discusão citais algumas cifras para o sector aeroportuário de caídas do 50% no termos anuales pero é que ha habido meses con desplomes por encima do 95% en comparación com meses do ano anterior também o sector transporte urbano ha sido gravemente afectado por esas caídas de demanda pero o que eu destacaria de toda esta situación e o impacto que ha tenido é que desde inicio desde inicio se ha entendido esta crisis como un problema coyuntural un foco de muita incertidumbre pero que no dejaba de ser transitorio se ha tratado como um problema de liquidez e não como um problema de solvenção então os dois frentes que podiam ter os confesionários o contrato PPP com a administração concedente aí o objetivo foi evitar que se diera um escenario de determinación antecipada revisar bem as obligações do concesionário tratar de ajustar o gasto pero evitar qualquer escenario que pudiera engatillar uma terminación antes de plazo ou por qualquer tipo de incumplimento e o outro frente são os contratos de financiación onde a final a caída de flux a imposibilidade em muitos casos em cumplir covenants muitas vezes também nos vamos a não digo ratios baixos mas por debaixo de 1 impossibilitavam atender serviços de deuda e, em alguns casos muito dramáticos nem sequer atender custos operativos com os fluxos que se estavam ingresando então, ao final, qual foi o impacto especificamente na financiación? aí depende do estado do projeto para projetos que se encontram no marzo 2020 ou finales de febrero sem cierre financiero aí há habido uma incertidumbre tal que se han parado as financiaciónes aí há habido situações de todo tipo há habido alguns concesionários com os que temos trabalhado que temos visto que han empezado as obras a cargo a fundos próprios esperando poder levantar a financiación mais adelante pero tratar de não penalizar excesivamente o projeto aunque isso implique antecipar um desembolso situação que não é fácil adelantar desembolsos de recursos próprios com a incertidumbre actual projetos que estavam em construção pois a pandemia ha generado retrasos e sobrecostos de obra em alguns casos aí temos visto que há habido renegociaciónes das condições de contrato buscando sobre todo ampliar plazos de disposição e cubrir esa alteración do cronograma previsto e em projetos em operação al final os projetos em operação al final havia algo de ajudas públicas havido ajudas públicas de liquidez moratorias por lei que permitiam não fazer frente a determinados pagos de deuda no caso de Ecuador recordar que hubo 60 dias que depois ampliaron a 90 esto al final acaba de ser insuficiente porque o escenario vai muito mais além aí o que os financiadores han optado sobre todo por acordadamente com os sponsors o reestruturar a deuda se en este punto já o que hemos visto de crisis sanitaria depois de ano e meio hacemos valoración eu diria que é um éxito porque ao final a gravedade da situação que hemos atravesado os casos de terminación anticipadas ou de defaults han sido moi excepcionales eu creo que se posto de manifiesto a importancia de contar con uns contratos flexibles tanto a nivel de PPP como de financiación asociada que permitan encontrar soluciones negociadas entre as partes a adversidades que se puedan plantear isto eu creo que é um punto muito importante de la resiliencia que hemos mostrado os contratos en ambos niveles tanto a nivel PPP como de financiación Gracias Pablo sí efectivamente estoy de acuerdo contigo creo que el impacto o la gravedad del impacto en parte se ha resuelto porque creo que todos a una nos hemos puesto a trabajar y nos hemos remangado y hemos cada uno puesto su granito de arena y gracias a eso han sido muy limitados los contratos que se han tenido que rescindir en este sentido y un poco antes de antes de pasar a siguiente pregunta recordar de no a todos tenemos ya veo que se está animando la gente en el chat a poner preguntas tenemos un espacio reservados para las preguntas de la audiencia entonces os invito a que os animéis porque enseguida vamos a comenzar a responderlas mientras tanto una última pregunta volviendo un poco a los mercados de capitales creo que es un tema bien relevante y me gustaría yo después de entender el ejemplo de rutas 2 y 7 me gustaría preguntarle a Felipe que otro papel pueden jugar los bancos de desarrollo precisamente en la en la atracción de los mercados de capitales ese es un rol que tenemos un objetivo que tenemos como banco de desarrollo en pero sabemos que en otros bancos de desarrollo también cuál es el rol que podemos tomar ahí sí Cristina a ver lo primero es un poco lo que tú estabas diciendo lo primero es que el enfoque poner el foco de nuestro trabajo en la movilización de capitales mercados de capitales pero también otros financiadores a la financiación de infraestructura es un elemento central de nuestro trabajo y de nuestra estrategia diría que eso por poner un ejemplo muy concreto se traduce en nuestros propios objetivos de negocio a efectos de nuestros objetivos de negocio en bid invest digamos computa de la misma forma un dólar nuestro invertido que un dólar que movilizamos para la inversión proveniente de otros financiadores entonces trabajando con ese foco evidentemente como grupo BID hay una actuación coordinada en esta estrategia que no es solo de BID Invest apoyando al final los proyectos sino del grupo BID en general donde evidentemente hay todo un trabajo que se hace fundamentalmente por el BID en el sentido de fortalecimiento de los marcos regulatorios e institucionales de los mercados de capitales para permitir que estos tengan un desarrollo y que ganen en profundidad de nuestro lado como BID Invest lo que hacemos es fundamentalmente trabajar en crear soluciones que permitan que permitan esta movilización ya digo de inversores en general y de los mercados de capitales en particular aparte del caso de rutas 2 y 7 que hemos mencionado antes yo te mencionaría aquí otros dos ejemplos de cosas que hemos hecho y que en el fondo tienen una replicabilidad en el futuro el primer ejemplo que te daría es las estructuras de garantía total de crédito que nosotros aplicamos ya hace dos años en Brasil para la emisión de de ventures de bonos de infraestructura en Brasil en este caso fue para financiar parques dos parques de generación de energía renovable en las cuales los proyectos emitían un bono al mercado local en reales pero que ese bono contaba con una garantía completa de crédito por parte de Bidinvest eso en la práctica lo que significaba es que los inversores locales no tomaban riesgo proyecto sino que tomaban riesgo riesgo grupo Bid eso permitió crear unas estructuras que fueron primero atractivas desde el punto de vista del coste el coste de emisión de las de ventures en el mercado más el coste de nuestra garantía era competitivo con la alternativa que sería emitir la garantía en el mercado sin nuestra garantía pero lo más importante es que permitió permitía dos cosas por una parte y buscaba dos cosas una por una parte intentar atraer al mercado de infraestructura a inversores institucionales no tradicionales en financiar proyectos de infraestructura y que tienen por tanto una aversión especialmente a los riesgos de construcción pero también incluso a los riesgos de los propios proyectos simplemente por desconocimiento buscábamos como a través de este instrumento poder atraer a inversores no tradicionales al mercado de infraestructura a que tengan un conocimiento del mercado de infraestructura y con eso generar sus capacidades internas para después que puedan entrar y tener apetito por proyectos de infraestructura y el segundo elemento es que permitió que los bonos de infraestructura para estos proyectos tuvieran un plazo mayor al que en aquel momento los inversores otorgaban para este tipo de proyectos el hecho de contar con una garantía puesta por nosotros al final permitió que el proyecto se financiara a plazos mayores y por tanto generar una estructura financiera más atractiva para el proyecto el segundo ejemplo que te pondría es como nosotros hemos adaptado nuestro producto tradicional nuestro y del resto de las grandes multilaterales para atraer inversores a la financiación de proyectos que es la estructura que nosotros llamamos de préstamo AB para quien no lo conoce que nos esté escuchando ahora el préstamo AB es un préstamo que tiene dos tramos es un préstamo en dólar esta estructura sirve cuando podemos financiar en dólar el préstamo AB es un préstamo que tiene dos tramos un tramo A que financiamos nosotros como Bidinvest y un tramo B donde movilizamos otras instituciones financieras internacionales a la financiación de proyectos de forma que el préstamo es único del lado del proyecto o del cliente tiene un único interlocutor que somos nosotros pero al final a través de esa estructura nosotros movilizamos recursos de inversores nosotros hemos adaptado esa estructura a lo que nosotros llamamos AB bond sería préstamo A y el tramo B se tituliza de forma que pueda ser comprado digamos con una estructura de bono por inversores de mercado de capitales entonces es una forma de adaptar nuestra propia capacidad de ofrecer soluciones para incrementar el potencial de inversores en este caso en general internacionales que tienen capacidad de invertir en dólares en proyectos en los cuales ellos a su vez descansan sustancialmente en nuestra capacidad como prestamistas a nuestra capacidad de estructuración de los proyectos a largo plazo y todo el conocimiento digamos en la estructuración de proyectos y en la supervisión de los proyectos por parte del grupo B Gracias Felipe bien interesante la verdad que tenemos yo puedo decir con orgullo que estamos trabajando en productos nuevos en estructuras nuevas bien diferentes cosa que como parte de este equipo me enorgullece enormemente tenemos varias preguntas del público y que si queréis vamos a empezar con ellas y voy a dejar un poco abierto a que el que tenga más sentido que conteste pero y en cualquier caso creo que yo también puedo participar en la respuesta de algunas la primera que tenemos es de Verónica Valdovino nos pregunta sobre el caso de rutas 2 y 7 en Paraguay y dice esos derechos de cobro generados que son incondicionales una vez terminados cada hito de obra ¿cómo se registrarán en las cuentas públicas del gobierno? bien aquí deciros tenemos entre el equipo precisamente que desarrolló el papel de desafíos tenemos una persona del Ministerio de Hacienda le preguntaremos directamente para reconfirmar porque obviamente nosotros no somos entiendo que debería registrarse como deuda en ese momento pero Felipe no sé si tienes tú más claridad al respecto y en cualquier caso Verónica te lo aclararemos con Facundo Sí a ver yo la verdad no tengo la respuesta es decir creo que lo mejor es poner a Verónica después en bilateral directamente en contacto con con el Ministerio de Hacienda yo sé que la estructura legal para los para los pagos de PPP digamos para los compromisos de PPP en este caso en Paraguay es que hay hay un fideicomiso creado por el gobierno que por un lado tiene ingresos que vienen precisamente de los peajes que se cobran en este caso en las rutas por lo tanto tiene una fuente de ingresos que viene en este caso de los usuarios de las rutas donde la concesionaria es responsable del cobro de los peajes pero esos peajes una vez cobrados son ingresados en este fideicomiso del gobierno y por otro lado ese fideicomiso cuenta digamos con una garantía de algún tipo por parte del gobierno en el cual el gobierno se compromete a poner los recursos complementarios caso que sea necesario para realizar los pagos futuros de la PPP pero yo no tengo la información de cómo eso entra en la contabilidad digamos nacional de Paraguay pero hacemos ese contacto sin duda yo creo que la pregunta es muy buena porque al final en esos pagos diferidos si tienen un carácter irrevocable cómo se deben contabilizar ahí deberíamos ir a cuáles son las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en sus manuales de finanzas públicas en los que ahí ese carácter de irrevocable podría entenderse como que debería computar en deuda como anticipaba Cristina si hay casos de esquemas desconozco este caso en concreto pero si hay casos de mecanismos de pagos similares como puedan ser los RPI CAOS de Perú que no computan en deuda aun teniendo ese concepto de pago diferido gracias Pablo pasando a la siguiente pregunta Jessica de Melo Donioni pregunta ¿cuál es el valor mínimo de financiamiento para una PPP y cuál es el valor máximo? y esta es una muy buena pregunta la verdad porque realmente la estructuración de PPP conlleva o lleva consigo unos costes de transacción bastante altos realmente y un poco aquí dejo abierto a todos hay en algunos casos y en algunos países hay limitaciones restricciones legales en tamaño un tamaño mínimo y un tamaño máximo bueno tamaño máximo es menos habitual en la ley pero sí pero sí también hay normativas que lo establecen tamaño mínimo hay muchas que lo establecen pero también hay una en nuestro caso hay restricciones en el financiamiento nosotros por ejemplo en Bid Invest y aquí si quieres Felipe me complementaste normalmente buscamos que cuando se trata de estructuras Project Finance tengan un tamaño mínimo de financiación de alrededor de 30 millones de dólares eso porque porque al final la estructuración de un Project Finance conlleva mucho trabajo y unos costos asociados importantes no sé los demás si queréis complementar aquí os dejo os dejo espacio yo Cristina pues solo por disculpa Rosane no 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 yo soy rápido complementando creo que el tema es desde mi punto de vista es 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 puramente práctico al final una PPP que se financie hago este matiz que se financie con una estructura de Project Finance porque no necesariamente una PPP o un contrato de PPP o de concesión tiene que financiarse con una estructura de Project Finance puede teóricamente financiarse también con una estructura de deuda corporativa de responsor pero si la idea es financiar los proyectos a través de una estructura de Project Finance yo diría que proyectos que estén incluso por debajo de 50 millones de dólares 40 millones de dólares es es muy difícil que se justifiquen los costos de la estructuración de la financiación en Project Finance para un proyecto que si es de 40 millones de dólares al final el monto de la financiación va a estar como decía Cristina pues tal vez por los 30 millones o incluso menos es difícil que una operación de ese tamaño soporte los costes de estructuración de asesoramientos legales de asesoramientos técnicos que se necesitan para implementar una estructura de Project Finance otra cosa es que la idea del lado de la financiación es que esos proyectos de concesión o de PPP más pequeños al final tengan una estructura más basada en una estructura de deuda corporativa por parte de por parte de los sponsors y ahí los costes transaccionales pueden pueden hacer sentido Si me permites hay un comentario también para matizar lo que se se viene diciendo al final que coincido plenamente dicho rápido aquí se dice que no te puede costar más la la correa que el perro al final hay unos costes fijos y tiene que haber unas economías de escala y tamaños muy pequeños de proyecto hacen que esto pues no sea no sea atractivo ni para un inversionista privado que al final necesita un tamaño mínimo para que haya un interés por analizar el proyecto y que esas rentabilidades que pueda obtener después compensen también pues el trabajo desarrollado y tampoco también compensar esos costes de transacción que en una estructura de project finance son relevantes si vamos a los mínimos legales que comentaba Cristina pues por ejemplo en la nueva ley panameña esto lo cifran en 15 millones en EPEC que al final es también un organismo de referencia cifra en 22 millones si no estoy equivocado al final hay diferentes magnitudes no hay puede no haber un consenso sobre cuál es el monto mínimo pero lo que es claro es que al final hay unas economías de escala muy relevantes que no interesa para proyectos pequeños ni para el privado ni para el financiador ni si me apuras tampoco para la administración pública concedente el preparar todo un contrato de PPP también exige una dedicación y proyectos pequeños pues igual no son razonables otra cosa es que haya programas que sean proyectos pequeños pero 100 proyectos iguales y ahí sí que puede haber economías de escala pero proyectos pequeños al final pues no tienen lógica dentro del negocio PPP listo si queréis no sé Rosane habías levantado la mano no sé si quieres añadir algún comentario Sim Landa por favor Sim eu gostaria eu queria complementar um pouquinho do ponto de vista legal a gente não tem na legislação brasileira qualquer restrição ou limite de valor mínimo ou máximo de financiamento o que a gente tem como já foi comentado também pelo Pablo Felipe enfim é um valor mínimo de capex então no caso da legislação brasileira antes era 20 milhões que era o valor mínimo para você poder lançar um projeto de PPP e foi depois alterado para 10 milhões de reais mas existem alguns mecanismos que na estruturação se faz para que o valor de financiamento ele não seja 100% o valor vamos dizer assim do projeto então por exemplo no caso do Brasil a gente constitui a SPE no formato de sociedade anônima e pela sociedade anônima a sociedade anônima exige que 10% do capital social seja integralizado no ato da sua constituição então isso quer dizer que indiretamente pelo menos 10% do capex do que será necessário não será objeto de financiamento o próprio acionista vai ter que colocar alguns projetos na modelagem se exige mais do que isso depende muito do gestor e muitas vezes se faz isso até com a intenção de buscar um concessionário um operador que tenha mais capacidade financeira de depois se alavancar no mercado então por exemplo no caso dos projetos de iluminação pública que foram estruturados junto com o IFC o Banco Mundial exigiu-se pelo menos 30% de valor de integralização do capex pelo concessionário os outros 70% ele poderia ir a mercado se financiar e um outro mecanismo que eu queria comentar que é muito interessante aqui que fizeram também lá no Rio Grande do Sul foi feito acho que foi o único lugar que foi feito até agora é é uma metodologia que se chama do BID responsável então é o seguinte na hora de você bidar pela outorga quanto maior o ágil quanto mais você exigir o proponente no momento ali do BID aumentar o ágil ele tem que aumentar também o seu valor de integralização na SP então porque a preocupação é eu ter um ágil muito alto e depois eu não ter dinheiro não conseguir ir a mercado me financiar para fazer as obras que são necessárias ou prestar aquele serviço então eles fizeram um mecanismo que é um mecanismo indireto também de exigir que uma parte relevante daquele valor de financiamento necessário para o CAPEX seja aportado pela própria concessionária enfim no final o mecanismo não foi utilizado porque tinha ali um valor ali de ponte enfim que não foi necessário mas eu achei o modelo de listação interessante e já se pensou em utilizar esse BID responsável em outros modais Muito obrigado Rosane continuando um pouco com as perguntas temos uma pergunta de Marcia Irene Nole Abril perdão estou tentando ler bem os nomes mas se me confundo ou pronuncio de maneira inadecuada alguma os pedo desculpas por antecipado Marcia Irene nos pergunta se no respaldo de um banco de desenvolvimento não é demasiado caro obtener o financiamento dos projetos PPP em relação a que podem ser obtenidos de maneira directa por os estados para financiar obras públicas Esta é uma muito boa pergunta e é verdade que nos a fazem ou pelo menos a todos os que trabalhamos em PPP em algum momento de nossa vida nos fazem esta pergunta várias vezes A primeira quero aclarar o respaldo de um banco de desenvolvimento normalmente não abarata a estrutura o que faz é facer a factível e um pouco desde o lado de BitInvest por exemplo nós financiamos em condições de mercado aí um pouco por claridade e sim é certo a financiación privada é mais cara que uma financiación pública aos efectos de um projeto de uma inversão a realidade é que as ventajas de um PPP não é específicamente a financiación se pode aceder a financiación obviamente mas as PPPs traen ou traen aparejados para o governo outra série de ventajas uma contratação eficiente por parte do privado normalmente o trabalho se desenvolve mais rapidamente e com uma transferência ao risco de construção que de outra forma em contratos de obra pública não existe ou não existe tão claramente e outra série de ventajas deixo aos demais que querem complementar mas com respeito a financiación é evidente que é mais cara não há dúvida se me permitís por suposto a complementar ao final de o que estamos falando é do valor por dinheiro ao final na fase de estudos de qualquer projeto PPP durante a preparação um análise que se deve fazer é o valor por dinheiro que basicamente é comparar o desenvolvimento desse projeto via esquema PPP com o que seria um projeto de referência mediante obra pública tradicional e ver que se a transferência de riscos ao privado no esquema PPP cuantitativamente não estamos falando em termos qualitativos estamos falando de cuantificar esses riscos e ver se amerita essa diferença no custo de financiamento que é evidente que há Eu gostaria de añadir e estou de acordo que é uma pergunta pertinente interessante e que deve estar encima da mesa permanentemente tanto por a parte pública como por a privada em cada projeto de PPP ou de concesión o que me gostaria matizar também é que esse aspecto de que a financiación privada pública em determinados momentos é mais barata choca digamos ou tem que verse também no contexto do sector público quais são suas prioridades para o seu gasto público e para o seu endeudamento público e aí a questão é que hoje é evidente que os governos nacionales ou regionales ou locales têm uma prioridade uma necessidade de dedicar uma parte sustancial de seu gasto público a cubrir gastos e inversões em sectores prioritarios onde é mais difícil que chegue a iniciativa privada como pode ser educación saúde ou outros e por tanto o componente de determinadas outras inversiones levá-las através de modalidades que facilitan a atracção do capital privado tem um componente multiplicador do volumen de inversão que se pode acometer em um momento determinado por as restrições fiscais que hoje enfrentam em geral todos os governos e previsivelmente vão seguir enfrentando dificuldades fiscais para incrementar seu endeudamento para determinadas inversões Obrigada Felipe Continuando con as perguntas outra pergunta de Marcia Irene Producto de la COVID durante este contexto se ha retirado o financiamento de BID a algum projeto e quais são as causas a verdade que eu não sou consciente de nenhum que seja o projeto ao que se le haya retirado financiamento mais bem ao contrário no nesse contexto em 2020 BID Invest ampliou sua capacidade e pudimos financiar algumas outras transacciones precisamente para aliviar esse impacto de COVID-19 não sei Felipe se tu és consciente alguno que eu no em meu caso não evidentemente toda a situação do COVID-19 formou parte de um capítulo novo dentro de todos nossos processos de análise e de diligência dos projetos e em alguns casos pode requerir elementos adicionales dentro da estruturación do financiamento da cobertura ou da mitigação dos riscos vinculados ao COVID-19 mas não habido nenhum projeto dos que temos analisado e aprobado que que hayamos dicho que não podemos financiar como consequência do COVID-19 Siguiente pergunta de David Rincón e diz qual é seu comentário e o pronóstico sobre os projetos APP dentro da economia naranja aqui eu como no sei tu hace um tempo tive um jefe que dizia que nunca devemos fazer pronósticos porque na práctica a realidade nunca se iban a cumplir não sei se algum Pablo ou Felipe tenéis algum comentário al respecto eu por meu parte ao final não 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 me atreveria a fazer esse pronóstico na verdade complicado David tu pergunta Marcia Irene nos pergunta se resulta recomendable a estrutura de Project Finance quando o projeto tem alto risco e de igual maneira se resulta recomendable uma PPP nesses casos é preferível a obra pública é uma boa pergunta tendríamos que analizar quais são os riscos ou qual é o alto risco en que questões concretas e sim posiblemente en esse caso poderia ser mais recomendable uma estrutura de obra pública precisamente normalmente quando se estrutura uma PPP o primeiro análise ou como recomendação o primeiro análise que se deve fazer quando se estrutura um projeto como PPP é analizar se efectivamente esse projeto e os riscos associados a esse projeto ameritan que se estruture como PPP ou se deve desenvolver como obra pública é um análise que se faz caso a caso e que se deve fazer a priori uma vez não todos os projetos são sustentíveis de estrutura como PPP e alguns podem ameritar que sejam assim não sei Felipe Pablo se queres complementar eu acho que quando se busca quando se estrutura ou já estés em fase de pre-factividade ou estruturação um PPP tem que olhar durante todo esse processo porque o projeto tem uma viabilidade financeira que os fluxos sejam suficientes que tenha uma viabilidade comercial que genere um atractivo dentro do mercado e depois também que o projeto seja bancável que é aí a pergunta por onde vai a pergunta que se está fazendo essa bancabilidade do projeto é o que comentava um minuto que aunque seja um risco de financiamento que o total vai financiar o privado isso não exime que o estruturador tenha que conhecer muito bem as opções de financiar o projeto e para isso se fazem testes de mercado durante as fases previas transmitindo se os riscos de esse projeto são aceitáveis para os financiadores os potenciales financiadores do mesmo de forma que não se lance ao mercado um projeto que finalmente resulte não ser viável por um risco excessivo de cara à financiación porque o projeto tenha muito risco não se deve lançar habrá que ver se é possível implementar mecanismos de mitigação para que se possa lançar de uma forma que seja aceitável desde os três pontos de facto de verdade eu de meu lado completamente de acordo é difícil também em minha opinião responder a a pergunta porque não queda claro para quem a face que significa um projeto de alto risco me parece que a pergunta vai muito enfocada a alto risco de construção porque se não o projeto pode ter alto risco por coisas muito diferentes pode ser muito simples mas pode ter por exemplo um risco alto de estrutura de financiamento como era o caso das rotas 2 e 7 sendo o primeiro projeto para financiar a largo plazo em Paraguai então ao final eu acho que a pergunta não é se o projeto tem muitos riscos mas se independente dos riscos por um lado consegue criar uma estrutura suficientemente atractiva para atraer ao sector privado e por outro lado que essa transferência de riscos como tu decías Pablo nesse análise de valor por dinheiro faz sentido para o sector público então não mas dito isso estruturas de Project Finance em projetos de alto risco existem são completamente habituales por exemplo em projetos de carreteras com risco de demanda como é o caso de Brasil onde todos os projetos de carreteras são substancialmente com exposição completa a risco de demanda e portanto os fluxos do projeto não têm nenhum apoio público salvo que dependem completamente isso é um projeto de alto risco para o inversor privado porque toma completamente a 20 25 anos uma exposição a risco de mercado e de demanda de tráfego então o conceito de que é difícil digamos que é alto risco pode ser por aí ou pode ser alto risco na construção que é um análise completamente diferente mas sim eu acho que são válidas as estruturas de Project Finance para projetos de alto risco não necessariamente significa que para todos mas são válidas e têm sentido Obrigado Felipe temos a seguinte pergunta é de Gilmer Tarra a Gilmer me alegra de verte por aqui dizem os esquemas de estruturación dos projetos de infraestrutura com reconhecimento de ingresos baseados em hitos constructivos são consistentes com os conceitos de um Project Finance veo por onde vai sim pode ser depende um pouco e eu acho e aqui um pouco creo que dependemos do grado de evolução do mercado do mercado de PPPs e do mercado de Project Finance em que nos encontremos evidentemente desde o ponto de vista do lado público é preferível ter um pago por disponibilidade a partir do momento em que a infraestrutura está disponível por que? porque no fundo assim transfere de maneira completa o risco de construção e a transferência é maior do ponto de vista da financiabilidade por outra parte é mais fácil financiar um projeto com reconhecimento de ingresos baseados em hitos constructivos se faz mais digerível desde o ponto de vista da bancabilidade então eu te diria que aqui a decisão tem que estar basada ou sustentada sobre de novo o grado de evolução o grado de profundidade também do mercado do project finance no que estemos trabalhando não se pode dar uma resposta única para todos os projetos aqui não sei se Pablo Felipe tenéis uma opinião diferente eu coincido plenamente no final a pergunta está enfocada ao project finance eu acho que é mais para os PPP por o project finance ao final bem-vindo seja que haja pagos durante a época de construção que ao final minora o risco de construção por a parte do PPP se o que buscamos é transferir o risco de construção adelantar pagos ao concesionário quando ainda não terminou a obra pode parecer contraintuitivo contra os principios de essa transferência de riscos mas de construção se espacia muito no tempo e tem que fazer uma inversão relevante ao longo de muitos anos supõe um grande para o concesionário a nível financeiro estar durante cinco ou seis anos sem receber nenhum fluxo financeiro se tiveram pagos que se liberam durante a etapa constructiva que se liga na hitos é a dizer não se vai fazer um pago ano tal ou ano tal se vai fazer um pago quando se tenha completado a obra até determinado ponto aí se está transfirindo o risco de construção por fases mas se está deixando a possibilidade também de que o concesionário não tenha que soportar um custo financiero muito elevado Obrigado Eu só por añadir como a pergunta específicamente se esse tipo de estruturas na qual há pagos comprometidos em função de hitos de construção entram dentro de um esquema de private finance a resposta é claramente sim porque a financiação depende e se vincula exclusivamente aos fluxos do projeto então nesse sentido é um project finance porque a financiação não descansa em outro tipo de garantias ou de recurso de fluxos por exemplo do sponsor senão que o único acesso dos financiadores é exclusivamente aos fluxos do projeto e como é o caso das rotas 2 e 7 os financiadores toman o risco de construção até que os hitos de construção se han materializado então há uma exposição real a um risco relevante que é a ejecução da construção por parte dos financiadores que é 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 como calcula a tasa de descuento de um PPP bom a tasa de descuento para que seria minha contra pergunta porque em função de qual seja o objetivo dessa tasa de descuento utilizaremos uma fórmula ou outra e a calcularemos de uma maneira ou outra evidentemente se estamos pensando em qual vai ser a rentabilidade do acionista podemos ver rentabilidades em projetos comparáveis podemos podemos fazer um análise tradicional buscando a rentabilidade se estamos pensando na deuda é outra coisa distinta e é outra tasa de descuento ou outra rentabilidade distinta se o miras do outro lado então necessitamos profundizar um pouco mais na pergunta para entender qual é para poderte dar uma resposta não sei se queréis complementar em algo Pablo Felipe se não como nos estamos quedando com muito tempo vou tratar de chegar a as últimas se assumimos que é a rentabilidade objetivo do concesionário para determinar se há aviabilidade comercial e é atractivo esses fluxos haverá que ver quais são os riscos que se lhe transfieren quais são as condições de financiación de mercado e via o cálculo de WAC ou por o capital de price e model podemos ter uma estimação para o final o input final o vai colocar o mercado isso não são mais que estimación de termos me quedan um par de perguntas me temo que nos nos hemos quedado sem tempo para essas últimas perguntas quero tenho que fazer uma despedida e um pouco de housekeeping queria comentar os vários temas o primeiro de tudo dar as gracias a meus panelistas Pablo Felipe Rosane a Paula que fez um excelente trabalho de apresentação a Elisabeth que nos fez uma fantástica introdução aproveitar também para dizer vem PPP Américas vem já por favor apuntar acho que é importantíssimo é eu e em minha opinião e de verdade é uma opinião objetiva é o melhor evento de PPP que há na América Latina e no Caribe e o temos aqui ao lado com respeito ao documento avisaros ou comentaros que estará público no portal do BID e no blog de PPP Américas mas também aos registrados aos que os registrados ao evento enviaremos um e-mail com o link para o documento assim como se queréis trasladá-los a alguma outra consulta ao respeito deste evento ou do próprio documento permitirá o enlace permitirá trasladarnos esta pergunta e não me queda nada mais que despedir-os e dizer-vos que nos vemos todos em PPP Américas moitas graças a todos Ana Beatriz não sei se hai alguma coisa que me deixou nada mais pois moitas graças a todos que tenham boa tarde graças graças a todos E aí